Que babado é esse com essa freira? Que? Não quero falar sobre esse assunto. Se tá morto, enterrado, não é da sua conta, Mavi. Claro que eu também acho mesmo que eu vou engolir. Que no mesmo convento, tinham duas, não tem duas messas nem no Brasil. Não quero falar sobre isso. Faz uma coisa, Mavi. Vai lá pro escritório, joga videogame, tá? Eu já fui privado de tanta coisa, né? Não tenho direito de saber o nome da minha mãe. Que loucura. Sônia. Sério? É, Sônia. Sônia? Você é Sônia? Sônia? Você se chama de Sônia, tu olha na rua. Ai, mas... Tem uma carinha de Sônia. Era que eu ia, Sônia. Eu nem lembro desse nome, ninguém nunca me chamou assim. Eu sou Mércia, sua mãe. É como, tá na meceridão do nascimento, Mércia? Troquei todos os documentos. Tu trocou os documentos pra zerar a ficha criminal, fala a verdade pra mim. Esconder teus delitos do passado. Tenho certeza. Mas eu já falei que não quero falar sobre esse assunto. Vamos dormir, vamos. Boa noite, Sônia. Não me provoca. Hã? Boa noite, Sônia. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sônia.